Música Sabia que tá na última moda se apoderar de peças masculinas e incluí-las no nosso guarda-roupa? Coco Chanel fez isso lá no início do século passado e hoje, graças a ela, as mulheres têm passe livre pra saltar o armário deles à vontade. A cliente Riachuelo Solange Benício sabe bem disso. Ela escreveu pra gente perguntando como usar o Boyfriend Jeans, a calça jeans de modelagem ampla e corte masculino, que é peça-chave do inverno 2009. Muito fácil, Solange! E a resposta pra sua pergunta a gente mostra agora. Você tem basicamente dois caminhos. Apostar em peças bem femininas pra adoçar um pouquinho o look, ou então mergulhar de cabeça nessa proposta de brincar de menino. E combinar o seu Boyfriend Jeans com outras peças masculinas. Uma camisa larguinha e um colete de padrão Argyle, que são esses losanguinhos coloridos, são sempre boa pedida. Sobreposições também funcionam super bem, porque adicionam atitude e profundidade ao look. Complete a proposta com um sapato bem poderoso, de salto bem robusto. Mas atenção! A calça Boyfriend, por ser ampla e de tecido espesso, pede complementos substanciais, que ofereçam peso visual. E com essas regras básicas, ninguém vai errar na hora de montar um look com o seu Boyfriend Jeans. Nem a Solange, nem você que tá aí assistindo a TV Riachuelo. E se tiver alguma dúvida de moda, escreve pra gente, entre no site da Riachuelo e manda sua mensagem. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Riachuelo